Bom dia, gente! Mentira, não é bom dia porque já são 1h40. Mas eu não acordei agora não, tá? Eu acordei 11 horas, por acaso eu já acordei cedo. Porque assim, gente, 11 horas pra mim é o auge do cedo porque eu só tenho acordado muito tarde, eu tenho ido dormir muito tarde. Eu não sei vocês, mas aqui não tem mais uma regra, entendeu? Não tem horário de dormir, não tem horário de acordar. A vida tá indo assim, deixando a vida me levar. Mas enfim, gente, aqui começa um vlog de um dia de quarentena. Eu levantei da cama agora. Vocês nem perceberam, né? Por essa cara. Gente, eu acordei 11 horas da manhã. Eu tive um sonho com uma tia minha que já faleceu quando eu era criança. Nunca tinha sonhado com ela. Acordei super assustada, assim. Então eu fiquei na cama. Eu sou dessas que fico na cama depois que acordo. Preciso de um tempo pro meu corpo acostumar que eu acordei. E agora são 1h40. Então agora que vai começar o meu dia, eu vou pra cozinha fazer almoço. E eu vou mostrar pra vocês. Já adianto que eu não sou uma pessoa habilidosa na cozinha. Então não reparem e não comentem das minhas faltas de habilidades. Mentira, pode comentar assim que eu não ligo. Então é isso, gente. Então vamos começar o dia. Levantei da cama, tô indo pro banheiro que eu vou escovar os meus dentes. Porque ninguém merece ficar com bar. Aí até estourou o negócio aqui, ó. Eu não sei se eu vou tomar o iogurte. Olha que missão difícil, né? A decisão difícil. Eu não sei se eu vou tomar o iogurte. Não sei se eu aguento a minha fome para a hora do almoço. Eu ainda não sei. Olha, gente. O certo, o certo seria eu agora cuidar da minha pele. Mas como eu tô mostrando pra vocês a minha rotina real, não vai rolar, gente. Porque eu tenho muita preguiça. Tchau, não tenho que cuidar da minha pele. E assim, agora estamos indo por aqui dentro. E a gente vai achar a minha pele. Eu vou ficar com o quê? A gente vai lavar de ontem, gente. Olha. Ai, bati. Gente, porque eu vim me batendo. Ai, bati com a lateral aqui na mesa do eu. Então é o seguinte, gente. Ontem eu deixei descongelando uma carne pra fazer bife. E hoje eu quero me aventurar nesta cozinha. Quero fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é arroz apiamantese. Nunca fiz. Então vamos fazer. Então vou começar temperando a carne, que é pra enquanto eu faço o resto, ela tá pegando aqui o tempero. Olha só, gente. Aqui só sou eu, né? Então eu faço numa panelinha bem pequenininha e faço bem pouquinho de arroz mesmo. Aqui já tem alho e cebola com fio de azeite. Vou fazer um arroz normal. E no final é só jogar creme de leite, queijo, uma manteiguinha. É a primeira vez que eu faço. Eu não gosto de champignon. Geralmente arroz apiamantese em champignon. Eu não gosto. Então vai sempre. Gente, eu me distraí. Quase que o arroz queimou. Grudou um pouquinho. Vai ficar um pouquinho bronzeado. Mas tá ótimo. Ficou soltinho e tal. Olha, gente. Prontinho. Tá pronto. Agora eu vou provar. Não provei nem pra ver se tá bom de sal. Eu vou provar junto com vocês aqui. E vamos lá, gente. Tô ansiosa. Ficou meio duro, né? Acho que eu devia ter colocado mais creme de leite. Ou mais alguma outra coisa. Pra deixar mais molinho. Tá sem sal. Completamente sem sal. Gente, muito sem sal. Mas tá gostoso. Só sem sal. Deixa eu ver o bife agora. O bife eu arranco toda essa gordura fora. Eu não como gordura de jeito nenhum. Bife tá ótimo. Gente, relevem. Meu primeiro a muiza piamontese. Inclusive, se vocês acham que eu errei em alguma coisa, deixa aí. Entendeu? Pra eu saber o que eu preciso melhorar pra próxima vez. Bom, agora eu botei sal. Vou provar agora direito. Pera aí. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Eu só acho que eu devia ter colocado mais creme de leite. Que tá um pouco grudado. Um pouco duro. Eu gosto dele um pouco mais molinho. Mas é uma delícia. Arrasei. Gente, eu tenho pavor de gordura de carne. Eu deixo com pra fazer. Mas na hora do prato eu tiro. Vocês comem com gordura? Ou vocês tiram a gordura? Eu sempre tiro. Ai, gente. É isso. Comi. Tava muito gostoso. Poderia melhorar o arroz da piamontese? Com toda certeza. Tava meio junto assim, né? Acho que precisava ficar um pouquinho mais molinho. Mas tudo bem. Do próximo eu acerto. E é isso. Agora eu não lavei a louça. Gente, fiquei com preguicinha. Confesso. Esse é o meu maior defeito. Agora eu vou comer minha vitamina. Eu tô tomando esse centrum de gominha. É igual uma balafinha. Não é tão gostoso quanto o balafinha. Mas é gostosinho e docinho. Alguns são amarguinhos. E agora, gente. Eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu tenho vídeo pra editar. Eu tenho que gravar também. Porém, gente. Eu não sei vocês, mas nessa quarentena. Eu ando muito mais preguiçosa do que eu já sou. E olha que eu sou preguiçosa. Então agora eu vou dar uma relaxada. Vou assistir um filme, uma série. Não sei. Inclusive eu falei isso nos stories. Eu assinei Amazon Prime. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tô viciada. Tem muito filme bom. Tipo, filmes da Marvel. É... Rei Leão. Toy Story. Aladdin. Enfim. Então eu tô bem viciada em Amazon Prime no momento. E eu vou assistir alguma coisa. Dar uma relaxada. Mais tarde eu tenho um post pra fazer. Vou mostrar tudo pra vocês. Como que funciona. E é isso. Até daqui a pouco. Gente, vocês lembram do brownie que eu fiz? Receita. Mostrei até aqui no IGTV. Pois é. Então agora eu vou esquentar. Colocar aqui no potinho. A louça ainda tá ali, gente. Vida real. Ainda não lavei. Tô com muita preguiça. Coloquei no potinho. Agora eu vou colocar 30 segundos aqui. Então agora eu vou me deliciar assistindo o filminho. Continuando, né? Porque desde aquele momento que eu falei pra vocês que tinha acabado de comer. Já passou umas 2 horas. Gente, 6 horas da noite. Ou 6 horas da tarde. Eu tenho marcado agora um post pra fazer junto com a Eudora. Pra quem não sabe. Sou embaixadora da linha de cabelos da Eudora. Em breve eu vou falar muito sobre cabelos aqui no IGTV. Com os produtinhos deles. E eu tenho que postar então agora. Então eu vou postar aqui junto com vocês. E mostrar como que é o processo. Mas é o seguinte. A gente recebe um briefing. Que é tipo assim. Um passo a passo do que você deve fazer. Do tipo de foto que você tem que fazer. Ou do tipo de vídeo. Nesse caso é foto e stories. Então a gente recebe um briefing com o que a gente tem que falar. Com o que a gente tem que fazer. É a gente escreve e fala com as nossas palavras. Mas assim. A ideia toda. Entendeu? Tá nesse briefing. Há uns dias atrás eu fiz isso tudo. Eu fiz a foto. Eu fiz os stories. Mandei pra Eudora provar. A Eudora provou. E agora chegou a hora de postar. Olha só gente. Acabei de publicar. E tô aqui. Eu fico sempre os primeiros de 20 minutos. Respondendo os comentários e tal. E essa é uma campanha muito linda gente. Pra ajudar a galera que é revendedora né. E que depende da venda de porta em porta. E que não tá podendo ir pra rua por causa da pandemia. Bom gente. Agora vou tomar um banho. Porque vocês não aguentam mais me ver com esta roupa. Com esta cara. E sim gente. Eu fico de pijama o dia inteiro. Até fora da quarentena. O tempo que eu fico em casa eu fico de roupa de dormir. Eu moro sozinha. Não tem ninguém pra mexer meu saco. Eu fico de roupa de dormir. Não tem roupa mais confortável na vida. Nossa gente. Eu tava saindo do banho. Tava abessecando já. Mas toda molhada ainda. Meu celular começou a tocar. Tive que sair correndo. Quando eu fui atender. Desligaram. Eu acho que era cobrança. Eu molhei agora o quarto todo. E não sei quem era que tava me ligando. Tô tampando aqui. Porque tá meio transparente. Só vim falar gente. Que eu engordei bastante nessa quarentena. Talvez não dê pra perceber por causa dessa roupa. Mas minha cara tá bolachuda. Mas é o que né. Comer é bom demais. Eu amo comer. Gente. Antes de ontem. Eu e Guilherme pedimos uma eternidade de esfirras. Ai. Achei que era o vizinho. A gente pediu uma eternidade de esfirras aqui em casa. No dia do show da live de San Junior. E ainda tem um monte. Então eu vou comer. Guilherme tá vindo pra cá também. Pra quem não sabe. Guilherme mora aqui no prédio. É meu vizinho. Então por isso que ele tem vindo pra cá pra casa. Acabei de esquentar uma aqui. Qual sua esfirra favorita? A minha favorita é de calabresa do Rabir. Gente. Eu amo. E aí eu coloco ó. Dica pra vocês. Essa maionese aqui. Da Heinz. É sensacional. E um ketchupinho também. Da Heinz. Heinz. Pisa. Eita. Vocês ouviram isso gente? Vocês ouviram isso? Foi o meu WhatsApp. Eu tô gravando o vlog do meu dia. A gente vai ter 100 amigos que vêm lavar a louça de vocês. É pra você lavar a louça. Não fala falar o nome do aplicativo porque a gente tá no Instagram né? Tá bom. Então é pra você. Procure um vídeo que você quer aprender a dançar e passar de roupa. Porque eu vou passar o dia inteiro comigo agora. Eu já falei isso. Ele já sabe. Ainda tá acostumado comigo. Aí enfim. Eu ia lavar a louça. Guilherme. Não. Deixa que eu lavo. Deixa que eu lavo. Deixa que eu lavo. Não. Eu só vou conseguir. Um hora de meia noite. Uma hora da manhã. E não é? Claro né querido. Você tá falando que vem aqui pra casa desde 4 horas da tarde. Que horas são? 11 horas da noite. 11 horas da noite. 11 horas da noite. Ele agora é gamer gente. Gamer que é do decoro né? Gamer. 21h21. Eu já tenho mais de 20 minutos. Já comi. Já. A boa reclamação do meu médico é até daqui. É de lavar a louça. É o Guilherme e o lavar a louça. Oi. Palmas pra ele. Vamos seguir. Siga o Guilherme. Eu quero ir lavar a louça. Fala pra ele vir mais vezes. Inclusive. Comenta lá no meu filho. Gente. Estamos ensaiando dancinhas do Tuk Tuk. Que eu não posso falar o nome. Só que eu sou muito ruim. O Guilherme é bom. Ele vai me meninar. Bom desse jeito? Vai. Vamos ensaiar. Bota aí. Vamos ensaiar. Quem sai que eu tô gordo vai encarar. Eu só consegui decorar mais ou menos o esquema do começo. Vai. Essa parte eu não sei. Não vai gente. Eu não sei. Acho que eu não sei mais não. Eu não consigo. Amiga tem que ir. Eu só decorei até a metade. Então para. Fica parada. Eu só decorei até a metade e mal e fortemente. Não. Você decora até a metade. Você espera até a metade. E dá metade pra depois. Dá metade pra depois você decora até onde? A ondinha. Depois da ondinha. Para esse aqui. Não. O lado não. Se você começa a ondinha desse lado. Aí daí quando você sair da onda. É. Egg stupid. É assim? Egg stupid. Ah. E depois? Meio senso. Eu tô pegando até a tia velhinha. Aquela vozinha. Minha bateria tá acabando. Errei a minha. Eu também. Gente. Esse é o finalzinho do meu dia. Já são uma e pouca. Quase duas horas da manhã. Eu provavelmente ainda não vou dormir. Porque vocês sabem que eu tenho muita insônia. Eu vou assistir uma série ainda. Ainda fico bem acordada. É. Mas hoje eu tô com um pouquinho mais de sono. Que eu acordei um pouquinho mais cedo hoje. Como eu falei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo. De vlog. De dia a dia. De afazeres. Assim. Eu volto e gravo mais. Então comenta aqui. Se você gostou. Se você quer ver mais. É meio complicado agora. Nessa época de quarentena. Porque. Não tem muita coisa. Que mostrar né. Além. Eu tô com umas bolinhas aqui gente. Olha. Será que dá pra vocês enxergarem. Me dizerem que é isso. Que eu não enxergo. Caraca. Tô cheia de bolinha. Mas umas bolinhas doloridas. Que é tudo atrás da orelha também. Não sei se tem a ver com o piercing aqui ó. Nossa. Tá doendo. Parece um monte de espinha. Enfim. A pessoa se perde nos assuntos. Desculpa vocês terem que. Assistir esse vídeo inteiro. Com essa minha cara horrorosa gente. Eu sei maquiagem. Sem filtro. Ai. É só derrota. Mas tudo bem. Faz parte da vida. Essa sou euzinha. E. Se você assistiu esse vídeo. Até o final. Vamos fazer um desafio. Deixa aqui no comentário. Vamos deixar o pessoal bem doidinho. Uma coisa bem aliadora. Bem bobona mesmo. Vocês vão deixar aqui nos comentários. A seguinte frase. O papel higiênico é verde. Tipo uma frase nada a ver. Pra deixar o pessoal curioso. Então só quem comentou isso. E quem assistiu até o final. Então é tipo assim. Uma piadinha interna da gente. Tá? Então obrigada por vocês terem assistido. Se vocês gostarem. Estarei de volta. Então. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.